Bom dia, boa tarde nossos senhores e senhoras aqui, quero mostrar aqui ó, aqui ó, não sei se vocês vão ver, tá vendo ali ó, esse buraquinho aqui ó, causou um prejuízo pra mim, esse buraco aqui na José Clemente aqui ó, comendador Clementino, sentido centro. A aposta do buraco tá aqui ainda ó, a gente paga IPVA dessa porra aqui ó, a gente paga IPVA dessa porra aqui, mas a gente quer exigir essa porra aqui ó, a gente vai exigir, vou correr atrás eu no meu direito, tive prejuízo na minha moto, paguei 250 pilha por causa dessa porra desse buraco aqui, vocês, vocês são de merda, vocês, vocês tem os vereadores aí ó, que não fiscalizam a porra nenhuma da prefeitura. A prefeitura é o direito de tapar a porra desse buraco aqui ó, que já causou acidente, uma mulher já quebrou o braço aqui, que eu tenho informação, então eu vou exigir o mesmo direito da porra desse buraco, entendeu? Deu prejuízo na minha moto aqui ó, minha moto, 250 pilha e não vai ficar assim não mano, esse buraco já tá aqui um tempão, eu vou cobrar, eu vou cobrar, eu vou chegar, eu vou cobrar, não vai ficar assim barato.